Microphone activated Vou mandar lá pro grupo lá Deixa eu puxar essa up aqui, o menino esqueceu, velho Veve, 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 já subiu, 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 Subiu Tá na boca aí, cara Caralho, o outro cara matou esse maluco de foto aí que tava na frente ... ... ... Olha o grupo lá dentro Não é nada Não é nada Ahhhh Não é nada 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 Tem um bom viradão no marro Tem um punch ainda lá atrás Olha Olha aqui no ar Os pais levaram Morreu já Ah Ele comeu o point Então Tem dois vivos É de um vivo E o outro não sei Tem um vivo Morreu já morreu morreu esse cara Ah tudo bem Tudo bem Eu acho Caralho esse pixel Caralho Hum Bolo de molhango Bolo de molhango Fogo no buraco Vai ver morango lá na sete Vou do lado da ponte Ele não tava aqui Ele não tava aqui? Põe 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 Agua Água Agua 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 Mais caras, cara. Onde? Dá na base 1, velho. Meu time não se movimenta. Meu time, cara. Os caras morreram mole, cara. Meu time não fez nada. Não saiu soldado a coisa. Espa a boneca dele recarrega, cara. Espa a boneca dele recarrega. Um pontinho roxado aí, velho. Passou pra direita aqui, cara. Vara aí do lado da caixa aí. Eu tô cego. Não vejo nada nesse botão. Bomba no buraco. Bomba de buraco. Bomba de buraco. Vai sombrio, dentro do P, 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 dentro do P e base. Parou aí. Eu acho que o cara não faz. Exato. Deu a bomba, deu a bomba, vai pua, vai pua. Sem ser corta? Não, não, vai pua e pega o que é a costa. Vai pegar um corte aí, ó. Vai pegar um corte aí. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É porque eu fazia alongamento, né? Agora... Mas... 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 Fazia alongamento é foda. Fazia alongamento é foda. Salve o bigodão. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Cuidado com os seus olhos. Baranda morreu. Tem bar, tem pedro e morreu. Não tem, não tem. Bom, 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 bom. Bom, bom. Ah, 99, cara. 99, 3A, 3A, 3A. 99 de 1 e 61 do Zico. O cara não morre não, cara. Que esfregue, velho. Pelo sub, viado. Olha, já chegou como? De pica dura. Botando aí todo mundo aí do chat, filho. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Sem muita fofoca. Da hora essa gaia. Pena que não tá tirando HP de ninguém, filho. Ih, ganhamos, filho. É o homem, porra. É o homem, Leôncio. Ah, não é possível. Puta que pariu, cara. Você faz o impossível. Pra ser tão lento assim. Dentro do A, cara. Dentro do A, dentro do A, mano. Cara, tem muita coisa a ver. Eu vou ver se tem volta de porta em todo mundo no A. Vou me chamei aí, cara. Sai fora aí. Mano, na moral, cara. Que rank é essa, Leôncio? Pelo amor de Deus. Eu vou ficar louco, cara. Mano. Tem nego rampa atrasado. Tem vagabundo dentro do A. Que partida é essa, cara? Na moral. É, na moral. Feche. 24, cara. Dois a 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 dois. A bomba foi ativada. A. 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 eu morri velho chamei cara eu chamei cara cara vou botar no cu desses moleque viado na moral eu tô puto cara como é que tão jogando CFPL essa filho CFPL dos ruim porra despartida é essa e E aí o cara tá pra sair quem tá pra essa cara tá trolando comigo eu vou ficar louco me de verdade E aí 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 o cara matou um velho 30 round E aí E aí e caralho ninguém vem cara puta merda tô com de vida ali ó tô com de vida cara o cara tá dando bom velho dentro do bom meu Deus do céu eu vou ficar louco cara eu vou ficar louco nessa sala aqui nessa sala aqui eu vou ser internado puta que pariu que merda noventa e nove e quarenta cara caralho mano na moral eu vou ali no PPA tomar um soro ali por quê? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.